Eu penso que ele vem sendo posto em prática, embora ainda haja muito espaço para se extrair do ECA suas grandes potencialidades em favor da infância e da juventude brasileiras. Eu tenho para mim que em relação a direitos fundamentais, constantes do Estatuto da Criança e do Adolescente, há necessidade de aprimoramento em alguns pontos. Eu principiaria aqui lembrando a questão da saúde, o capítulo que envolve o direito à saúde de crianças e de adolescentes, ele remete à necessidade de que no âmbito da estrutura pública, do sistema único de saúde, haja cada vez mais a otimização de serviços, de tratamentos, disponibilização de remédios, atendimento a crianças e adolescentes, portadores de deficiência, portanto, pessoas que necessitam de próteses, órteses e, portanto, isso tudo precisa ser provido da melhor maneira, da forma mais expedita pelo Estado. Então, é um campo que precisa alcançar ainda um aperfeiçoamento sempre melhor. Na área da educação também, é um segmento em que se acena com direitos relacionados à creche, direito ao ensino fundamental. Então, todos nós acompanhamos no dia a dia as dificuldades atravessadas pelos estudantes de nosso país na rede pública de ensino. Quando se pensa que o ensino fundamental é atribuição dos municípios, então é preciso que haja um cuidado maior de parte de prefeitos, de vereadores, a sociedade civil também engajada em cada município junto aos conselhos respectivos, sejam eles conselhos de educação, conselhos de saúde, enfim, todos aqueles direitos elementares que de forma imediata possam afetar a vida de crianças e de adolescentes precisam ser alvo de uma constante vigilância. E o ECA contém um aparato normativo que propicia, que sinaliza nesse sentido, no sentido de se implementar sempre e sempre políticas públicas que se traduzam no fornecimento desses direitos elementares. Aqui falei apenas da educação e da saúde e há vários outros indicados no estatuto. E a sociedade, é sempre bom mencionar, a sociedade civil, a sociedade que está presente, testemunhando as necessidades das crianças e dos adolescentes, essa sociedade precisa mais e mais se aproximar do ambiente responsável pela formulação das políticas públicas nessa área. E aqui eu me refiro essencialmente a dois espaços importantíssimos previstos no estatuto. Me refiro aos conselhos tutelares, que são compostos essencialmente de cidadãos de cada município. O estatuto prevê que cada um dos mais de 5 mil municípios brasileiros haverá de ter necessariamente pelo menos um conselho tutelar, de acordo com as necessidades do município. E nos conselhos tutelares terão assento exatamente as pessoas do povo, pessoas que conhecem a realidade de suas crianças e de seus adolescentes e que estarão atuando nos conselhos tutelares depois de regularmente eleitos pelos cidadãos de cada município. E ao lado dos conselhos tutelares também há um espaço muito importante dentro dos municípios, dentro dos estados e dentro da União. Me refiro aqui aos chamados conselhos dos direitos da criança e do adolescente, que de acordo com o estatuto deverão estar presentes em cada um dos municípios brasileiros, em cada um dos estados da federação, portanto fala-se em conselhos municipais dos direitos da criança e nos conselhos estaduais em cada um dos estados do Brasil. E por fim, no topo dessa pirâmide, há a presença do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, conhecido por CONANDA. E nesses conselhos, nos três níveis da federação, também haverá espaço paritário para que a sociedade civil tenha assento e delibere junto com representantes dos governos nos três níveis, no nível municipal, estadual e federal, deliberem de forma conjunta e paritária sobre os rumos a serem implementados no plano das políticas públicas em favor de crianças e adolescentes. Políticas que, se esperam, possam se traduzir em atividades concretas nas áreas mais essenciais. O estatuto implicou num grande desafio para o poder judiciário, porque o estatuto nasce como um filho, um filho legítimo da Constituição Federal de 1988. Foi a Constituição de 1988 a carta magna que, pela primeira vez na história constitucional brasileira, se ocupou de forma mais intensa de dispensar atenção à questão da infância e da juventude. Quando se fala em infância e juventude, está se falando aqui do interesse de pessoas entre 0 e 18 anos, subdivididos nas categorias crianças 0 a 11 e adolescentes 12 a 17. Então, o estatuto necessitou vir a lume, por quê? Porque a nova ordem constitucional trabalhou de uma forma diferenciada o cuidado que se deve ter com esses segmentos da população. A Constituição, no artigo 227, conclama a família, o Estado e conclama a sociedade, de uma forma geral, a que somem esforços no sentido de concretizar essa série de direitos prometidos, notadamente no artigo 227 da Constituição, direitos em favor da infância e da juventude. E para que se possa implementar de forma adequada, é necessário que quando se pensa na participação do Estado, essa participação ocorra por suas três instâncias de poder, executivo, legislativo e judiciário. O judiciário, até antes da carta de 1988, ele tinha, evidentemente, uma atuação em conformidade com o Código de Menores, que então vigorava o Código de 1979. Mas era uma participação, de certo modo, tímida, até porque o Código de 79 não era um código que direcionava direitos em favor do menor de 18 anos. Ele não tinha essa característica, porque até então o menor de 18, ele não era visto efetivamente como um sujeito de direitos. E essa situação muda radicalmente com a Constituição de 88, quando a Constituição elege criança e elege o adolescente como sujeitos de direitos. Esses direitos todos anotados no 227 e que foram disciplinados de maneira mais ampla, de maneira analítica, no Estatuto da Criança. Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Ela regulamenta, portanto, e na sua essência, os artigos 227 e o 228, que diz que o menor de 18 é penalmente inimputável. E ao disciplinar esses direitos fundamentais previstos na Constituição, o Estatuto disciplina por igual de que maneira haverão de atuar esses agentes, esses protagonistas corresponsáveis pela implementação dos direitos. E dentre esses protagonistas, para além dos pais, da sociedade, por meio dos conselhos tutelares, dos conselhos de direitos, Então, há ali a presença destacada, também ao lado do Ministério Público, há a presença destacada do Judiciário. Então, o Judiciário assume um papel de proa, porque torna-se um dos corresponsáveis por assegurar a implementação na via judicial, sempre que não haja a implementação espontânea desses direitos, pela família, pelo Estado. Toda vez que a sociedade, de uma forma geral, viole direitos prometidos, então, o Judiciário deverá estar permanentemente à disposição para quando provocado, dizer de que maneira um direito eventualmente lesado ou um direito que se esteja negando uma hipótese, portanto, de omissão, o Judiciário haverá dizer de que maneira esse direito será restaurado ou implementado. Então, todas as ações judiciais são colocadas à disposição no Estatuto, sejam elas ações individuais, sejam elas ações coletivas, todas no sentido de viabilizar, quando necessário, a intervenção coativa do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, portanto, que velará pelo atendimento de todos os interesses que tenham a necessidade de ser implementados na via judicial. Eu digo que, em minha opinião, eu verdadeiramente compreendo que esse prazo máximo de internação, fixado hoje em três anos, me parece um prazo absolutamente razoável. Não vejo, pessoalmente, necessidade de se elastecer, de se aumentar esse prazo. Mesmo porque nós temos de considerar o seguinte, muito se tem dito, recrudeceu a criminalidade no Brasil por conta do fato de que os adolescentes que praticam infração penal não recebem punição. O Estatuto é muito plácido, o Estatuto é muito benevolente. Isso não é verdade. Em primeiro lugar, nós precisamos lembrar que o Estatuto oferece respostas aos adolescentes infratores já a partir dos 12 anos de idade. Então, um menino que já tendo completado 12 anos, pratica uma infração penal, ele já receberá a resposta, a sanção prevista no rol indicado no artigo 112. Sanções que vão desde a simples advertência até a internação, que é a medida efetivamente mais severa. Essa internação limitada ao prazo máximo de três anos. Então, eu sempre gosto de trazer a contraste, a seguinte situação. Imaginemos um garoto de 12 anos que tenha praticado uma infração grave, merecedora da medida de internação. Se esse menino não tiver um comportamento adequado na unidade de internação, ele poderá receber laudos desfavoráveis da equipe técnica que atua na unidade de internação. E se o juiz, ouvido o Ministério Público, compreende pela necessidade de que ele permaneça, esses laudos devem ser oferecidos ao juiz a cada seis meses. O juiz compreendendo que, a partir do que falado no laudo, realmente há necessidade de se manter, essa manutenção poderá se operar por sucessivos semestres, até o prazo máximo de três anos. E basta que imaginemos, três anos na vida de um menino que inicia o cumprimento da internação com 12 anos de idade, isso significará que ele estará num regime, num ambiente fechado, como é uma unidade de internação, por prazo equivalente à quarta parte da sua existência pretérita. Isso não é pouco. Imagine alguém com 60 anos de idade. O que é a quarta parte num regime fechado para quem está com 60 anos de idade? Isso ultrapassa 15 anos. Então, 15 anos não é pouco. É que quando eu penso, ah, mas três anos, três anos pode ser pouco na perspectiva de um adulto. Mas três anos, na perspectiva de um jovem que está em desenvolvimento, é um tempo muito grande, muito significativo. Então, é leviano dizer-se que três anos é um prazo exíguo, que não resolve a situação. Eu, como promotor público que fui por muitos anos, participei de diversos júris, em que réus eram condenados, réus adultos, portanto, condenados por crime de homicídio qualificado, condenados à pena de 12 anos. E, no entanto, o que é que se tem na realidade legislativa brasileira? Em conformidade com a lei de execução penal, após o cumprimento de um sexto da pena, esse réu adulto imputável, ele progrede de regime, ele vai para um semiaberto. Então, com dois anos, ele já estará apto a voltar a conviver em sociedade, em datas específicas, datas comemorativas, por exemplo. Por exemplo, não estará num ambiente em muros fechados? E aí, fazendo-se essa comparação, a gente vai ver que um adulto que pratique um homicídio qualificado vai alcançar, por vezes, uma quase liberdade num prazo menor do que um adolescente, que corre o risco de permanecer até três anos. e quando se diz, puxa vida, mas essa medida em relação ao adolescente é uma medida muito suave, isso é dito por quem realmente desconhece por completo a realidade das unidades de internação. Lá o regime é fechado. Há, evidentemente, atividades pedagógicas em favor desse adolescente, mesmo porque as medidas aplicadas em relação aos infratores são medidas em que deve prevalecer o cunho pedagógico, e não o cunho meramente retributivo, vingativo. Mas, enfim, quem tenha um mínimo de conhecimento da realidade de unidades de internação sabe que lá a vida do adolescente é uma vida disciplinada, dentro de um regime próprio, inerente a essa unidade de internação. Então, não é correto se imaginar que o ECA não responda a essas infrações mais graves. Ele responde, e não é à toa que, vez por outra, temos notícias de rebeliões em unidades de internamento. Seguramente, se nessas unidades de internamento a vida fosse equiparada lá, ou tivéssemos lá parques de diversão, não teríamos notícias como essa de rebelião. É porque, de fato, alguma dificuldade existe. Isso faz parte, evidentemente, da reflexão que se deve impor ao adolescente nesse momento de sua ressocialização, por assim dizer. Penso que não há necessidade de se aumentar o prazo de internação, penso que ele é um prazo proporcionalmente compatível com a idade dos adolescentes que cumprem essa internação. E, da mesma forma, não vejo que a redução da idade penal, que vem sendo amplamente debatida no cenário brasileiro, hoje mesmo ela está sendo discutida de maneira intensa na Câmara dos Deputados, que está apreciando a PEC 171, do ano de 1993, uma PEC antiga, que agora está sendo objeto em fim de discussão, e nela se propõe a redução da maioridade penal para 16 anos. Mas eu não compreendo que não me parece que, a se aprovar essa redução, nós brasileiros pudéssemos imaginar que haveria uma diminuição no índice da criminalidade violenta. Isso não é verdade, porque se sabe, a partir de dados estatísticos confiáveis, que adolescentes participam numa estatística que não supera a 1% dos crimes violentos praticados no Brasil. Eles têm envolvimento em menos de 1%. Compreende-se que, quando há um adolescente que participa de um crime violento, esse fato chama a atenção da imprensa, a mídia, ela dá uma maior visibilidade para esse fato. Compreende-se isso. E, evidentemente, a população deve imaginar, não, isso merece, esse comportamento merece uma punição. E, de fato, está havendo a resposta do Estado, em conformidade com o Estatuto da Criança, como diz, portanto, o artigo 228 da Constituição. Não. No Brasil, são penalmente inimputáveis os menores de 18 que responderão de acordo com a legislação especializada. Essa legislação especializada é o Estatuto. E o Estatuto se incumbiu de trazer a nós, não só as medidas que se imporão aos adolescentes infratores, mas também garantindo, na mesma linha do que preconiza a Constituição, garantindo a esses adolescentes infratores todas as garantias processuais de que dispõe um adulto infrator. Se o adulto é merecedor de garantias constitucionais, garantias processuais previstas na Constituição, com maior razão, um menor vulnerável, um menor de 18, ele precisará mais ainda, ele precisará desfrutar dessas garantias. Então, o Constituinte andou de forma correta ao explicitar essas garantias processuais ao adolescente infrator que esteja respondendo a processo no Juizado da Infância e da Juventude. Devemos partir do suposto que, quando um condenado maior de idade sai da penitenciária, sai do sistema penal, eu tenho o direito de imaginar que ele saia melhor do que quando entrou. Essa é a proposta da nossa lei de execução penal. Que alguém vá cumprir a sua pena privativa de liberdade e que ao sair da unidade de prisão, ele saia melhor do que quando entrou, saia ressocializado. possa estar apto a retomar o convívio com a vida social. Em relação ao adolescente, há essa mesma expectativa. É por isso mesmo que, no campo do adolescente infrator, e até com bastante atraso, editou-se a lei chamada Lei do Sinase. É a lei que trata do sistema nacional das medidas socioeducativas. Então, hoje, essa lei do Sinase, ela equivale à Lei de Execução Penal dos Adultos. E tal qual a Lei de Execução Penal dos Adultos, a lei do Sinase, também, ela preconiza de que maneira as medidas socioeducativas haverão de ser cumpridas. e pela Lei do Sinase, hoje, as medidas cumpridas em meio fechado, ou seja, internação e semiliberdade, são medidas a cargo dos Estados. Ao passo que as medidas que haverão de ser cumpridas em meio aberto, que vão desde advertência, que é uma medida instantânea, até a liberdade assistida, são medidas que ficarão a cargo dos municípios. E, portanto, essa Lei do Sinase, que é uma lei nova, estava aí com dois anos de vigência, essa lei, ela traz mecanismos que visam exatamente a fortalecer as melhores potencialidades do adolescente, propiciando a ele educação, formação técnica, inclusive, mediante convênio com entidades educacionais especializadas, de modo que, ao sair da unidade de internação, ele saia com um ganho. Então, como eu disse antes, ele tem que sair melhor do que quando entrou, porque, senão, nós teremos que admitir que o sistema não é adequado.